São Bartolomeu é um doce pedaço de Ouro Preto. É o distrito mais antigo de Ouro Preto, onde nasceu Ouro Preto, está na margem do Rio das Velhas, é do final do século XVII. E tem uma história muito sedimentada no povo que mora aqui, na tradição de antigo celeiro de Ouro Preto. Então, desde a antiguidade, essa tradição de plantio, dos doces, das frutas, é tradição aqui e perdura até hoje. Meus avós faziam, então eles inventaram fazer Guayabara Cascão, porque faziam com peneira de taquara, de bambu, então faltou. Aí o meu avô, com o avô do meu marido, eles eram compadres. E falou, compadre, vamos fazer as casquinhas, que às vezes dá certo. E deu. Aí que pegou o Cascão. Aí depois foi para os filhos, dos filhos foi para os netos, e hoje uma eu sou uma das netas. Tem 56 anos que eu faço doce. Os doces mais tradicionais daqui é a Guayabara Cascão, que é o carro-chefe, que é conhecida em todos os lugares, até fora do país. Essa Guayabara Cascão já foi para o Ceá. O Guayabara você tem que apanhar ela, lavar, limpar todas as caracas delas. Aí parte, limpa, guarda ali tirando a semente, e depois o processo é lavar de novo e botar no chá de açúcar. E eu faço doce com minha goiaba do meu quintal. Não compro goiaba nenhuma, em lugar nenhum. É goiaba nativa daqui. Você pode armazenar esse doce por dois anos, ele não estraga. Aí quando você quer picar, você pode picar barras pequenas para vender para as pessoas, ou vender o cachotão, um preço atacado, para quem revende o doce. Foi feito um levantamento, desde 2006 começou esse levantamento, para o registro do doce, para o tombamento do doce como patrimônio e material de ouro preto. É por essa cultura, esse modo de fazer que vai passando de geração para geração e perdura até hoje, no taço de cobre, nos cachotões de madeira, na pá. Essa tradição, na fornalha, no fogão a lenha. E na família, o trabalho familiar que encanta aqui é isso. Trabalha a mãe, o filho, o neto. Então é essa mistura familiar que dá esse doce tão gostoso, especial de São Bartolomeu. Se você encontrar um doce de São Bartolomeu, vai ter um selinho lá, patrimônio, cultural e material de ouro preto. Isso acaba, de alguma forma, além, também agregando um valor àquela manifestação. Isso contribui também para a autoestima daqueles doceiros, porque lá é uma produção sempre, muitas vezes, quase sempre local, normalmente núcleos familiares que produzem. Nós começamos de novo, né? Ajudando meu pai, né? Aí depois, meu pai morreu, né? Aí eu segui a tradição. Há relatos de que uma mulher conheceu seu marido fazendo doce e coisas do tipo e continuaram fazendo. Lá, inclusive, tem um ditado que contam, né? Que fazem lá uma brincadeira também em São Bartolomeu, que a criança, quando nasce, joga na parede, né? Se pregar doceira, se cair, jogador de baralho. Mas todo mundo, praticamente, de alguma forma, passou por algum processo de aprendizado, de fazer o doce, né? Agora eu vou deixar para o futuro. Chega a trabalhar, eu estou velho para isso. Eu espero que a gente consiga, né? A gente consiga manter essa tradição e passar essa mensagem para os nossos filhos e para os nossos netos, de que esse valor, esse doce, é a nossa cara. Ele tem que manter essa tradição. Eu acho que deve continuar. Acho que. Os nomes devem ir, né? Eu acho. Os nomes devem ir. Eu acho.